Música 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 Ay, ay, players ta os net Sid no beat Yeah, put you back in the edit Toma ai mais um hit Ay, ay, é o killer B Yeah, yeah, pa carai Ay, ay, ay É o killer B Má fes, mata fucka please Fechado coito caldo, samu junto, hash e bi Dominando oito espada, o mais foda Jinchuriki, sabe quem que Rima aqui, é o killer B É o killer B Que que vocês querem aqui? Quem pensou que são pra minha vila invadir? Vamo ai, ta bom, já que querem insistir Esses cara não intimida, pois são fake da Cata, de cara seja perto Sui quieto, sui quieto, sui quieto, sui quieto Fraco como um clone de um zetsu Sua chance contra mim é zero, roube a espada do Zabu Pra você ficar esperto, yeah Bando de tapados, vejo só pelo buraco Vieram me enfrentar, então achado que é fácil Pra esse time taca, vou mostrar como que eu faço Dando no meio desse jogo, mano Você é muito fraco No meio da sua cara, mano, mano Só repara Mal to aquecendo e humilhando esses cara Para, para, se prepara Killer B que vai rimar Comecem a lutar e vocês vão se envergonhar Ha! Olha o paciente esse Uchiha Fica se achando só porque tem o Sharingan Recupera o HP, só na base da mordida Desculpa te falar, mas contra o B não tem saída Luta de espada, eu quero ver acompanhada Até parece que eu treinei na neva com o Zabuza Só esse chute fraco desse Uchiha sabe dar Essa rima é muito boa, mano, deixa eu anotar Ha! Mano, to voando, acelerando e cortando Sharingan não acompanha, né? O P tá no comando Oito passos tão girando, tenho o Dom manuseando Nada, nada funcionando, né? Que Ju não tá pegando Muito cash faturando, essa raba rebolando Rua ninja do povo, oito caudas saem sando Já dizia Itachi nas antigas pro seu mano Seu ódio é muito fraco, Sasuke noz que tá rimando Uh! Ok, vou dar um rolê por aí Vou deixar esses otários achando que eu morri Uma banda na aldeia aproveitar pra sumir Ninguém sabe onde tô, então bora curtir Vai! Desculpa Naruto, eu não vou te treinar Ha! Deixa eu de boa e não venha incomodar Ha! Só porque sua besta cê não sabe dominar Se pá na cachoeira, hum, posso te ensinar Já desde menorzinho, eu já tava acostumado Sempre não passou enquanto eles invejavam Minha vibe ninguém rouba mano, cê não tá ligado Desde cedo faço versos, que geral fica bolado Kunaí, shuriken, man, bi não é o alto Que o povo faz história, deixa marca no legado Hashibi é parceria, tapiju sou aliado Respeito do high kag, mano, porque eu sou brabo Kizami tá na área, mas aqui arruma nada Acelero nessa água, cara, tem muito chakra Com a de dar do povo eu faço bomba de fumar Se vier no mano, mano, você perde, não disfarça Tubarão não pode, o bi não dá faia Tu no meio da sua cara e roubo sua sama errada Levo ela pro meu palco pra dar show na minha quebrada Então quem? Quem? Quem que é o cara? Ei, ei, é o Killer B Ya, ya, pa carajo Ei, 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 é o Killer B Mais uma vez? Mata o fucka, please Fechado com oito caldas, tamo junto, Hashibi Dominando oito espada, o mais foda é o Jinchuriki Sabe quem que rima aqui? É o Killer B, é o Killer B Ya, ha, ha, ha Ser taus, né? Tamo junto Sid no beat Aham Punchback na Edith É mais um hit Ha! Tchau 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 Tchau